Então meus queridos, olha só pessoal inédito que eu vou mostrar aqui pessoal, como ganhar no mínimo 30 mil reais por mês sem esforço com o canal Dark, olha as duas técnicas que eu vou mostrar para os amigos aqui na corrida, o que tu precisa fazer, eu vou dar um norte aqui para os amigos aqui nesse vídeo, olha só ninguém mostrou isso aqui pessoal ainda aqui no YouTube. Se mostrou, muita gente esqueceu disso e muita gente não sabe disso ainda, sem esforço, porque vocês vão entender qual é as duas técnicas que eu estou usando e os meus alunos estão usando para poder ganhar dinheiro muito rápido com o canal Dark e outra coisa, bombar com temas únicos que ninguém nunca falou, não vai precisar de inteligência artificial, inclusive depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, Muitos amigos estão pedindo a minha opinião sobre inteligência artificial, tem um tal de chat GPT que o pessoal está fazendo o canal Dark, pegando conteúdos aí de graça, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas olha essa técnica que para mim é disparado muito melhor que inteligência artificial, tá? Por quê? Porque isso pessoal é uma técnica raiz, os canais que já estão bombando, que já tem mais tempo, canais Darks que vivem desta técnica, tá? Que eu vou mostrar aqui para os amigos. Olha só meus que depois do nosso café do empreendedor digital eu vou mostrar o canal Dark para os amigos aqui, vou mostrar as técnicas, tá bom? Olha só, vamos tomar aqui, é o café Dark, né? Esse é o nosso café Dark, não tem graça, é o bordão do canal. Primeiro vídeo do ano, tá pessoal? Eu acho que é o primeiro vídeo do ano. Um feliz ano novo de antemão para os amigos e as amigas, um feliz 2023, muita saúde em primeiro lugar, sucesso para nós, prosperidade, é hora de ganhar dinheiro com o canal Dark e agora, meu querido e minha querida, hurra, hurra, o segredo agora é outro, uhul! Então meus queridos, olha só, vai estar aparecendo aí o canal Dark que eu quero mostrar para os amigos, tá? Lá da gringa, é um canal lá da Austrália, para o vídeo não ficar longo demais, tá? É um canal sobre fitness, é um canal que dá dicas sobre emagrecimento, saúde, exercícios físicos, alimentação, tá? No geral aí, tá? E é um canal que ninguém aparece, a gente não sabe quem é o dono, pegando vídeos aqui do pixabay.com, do vidizy.com, do pexals.com, vídeos curtos, pessoal. O camarada não tem nem vinheta nesse canal, olha só, usando só a voz dele, entendeu? Tu pode usar uma voz sintética se tu quiser, eu vou mostrar aqui na sequência como é que tu vai fazer isso, tá? Mas a técnica, a técnica principal que eu quero mostrar aqui, que eu vou mostrar na sequência, eu só quero provar para os amigos que esse canal no Social Blade, nos últimos 30 dias, teve mais de 1 milhão e meio de visualizações, tá? Tá aparecendo aí, e mais de 6 mil dólares. Se eu pegar e multiplicar, tá dando mais de 34 mil reais, tá? Nos últimos 30 dias. Se eu fosse aqui do Brasil, um canal desse, estaria ganhando pelo menos a metade aí, pessoal. Uns 15 mil a 17 mil reais. Brincando! Eu tô falando sério, porque um CPM, um RPM no canal desse, que é um canal de fitness e saúde, não baixa de um dólar, tá? Então, ele estaria ganhando pelo menos a metade. Tô te garantindo isso aí, pelo menos a metade. E é um canal, pessoal, que poucos, aqui no Brasil, tem pouco concorrente. Essa que é a verdade, tá? Só que o bacana é que tu pode criar um canal desse no espanhol, meu querido. Eu vou te falar aqui qual que é a técnica principal que tu vai fazer isso e tu vai bombar rápido. O segredo desse canal, títulos chamativos e Thumbnails chamativas. Thumbnails que tu vai ter que sair atrás, caçar, fazer um padrão de Thumbnails, fazer um padrão de títulos. E outra coisa, tu vai usar o mesmo tema desse canal. Tu vai pegar os vídeos desse canal e eu vou te falar o que tu vai fazer. Olha só, tá aparecendo aí um vídeo do canal, tá, pessoal? Tá aparecendo aí pra vocês aí. Qual que é a principal técnica? Pessoal, tu vai pegar tudo que o camarada tá falando lá dentro do vídeo, tá? Todo o áudio, porque lá é o inglês, né? O idioma aí é o inglês, tá? Tu vai, não tem, vai tá aí embaixo o botão compartilhar. Do lado do botão compartilhar, um pouquinho mais pra cima, tu vai ver aí pra quem tá usando o notebook. Pra quem tá usando o celular, eu já vou falar como é que tu vai fazer. Pra quem tá usando o notebook, o computador, vai ter três pontinhos aí aparecendo conforme eu tô apontando aí com o mouse, tá? Nesses pontinhos, tu vai clicar e vai depois escolher a opção mostrar transcrição, mostrar transcrição. Vai aparecer do lado do vídeo, pessoal, todo o texto que o camarada tá falando dentro do vídeo. Toda a fala dele em texto. O que que tu vai fazer? Tu vai copiar e vai traduzir pro idioma que tu quiser. Vai pegar o vídeo pronto e depois vai replicar colocando as tuas imagens de fundo, teus vídeos de fundo. E outra coisa, tu vai colocar as tuas palavras. Pegue e traduz para o português conforme eu tô mostrando aí, vai lá no Google Tradutor. Claro, antes de pegar e copiar o texto, pra ti não pegar as horas, tá? O tempo ali onde tá aparecendo o texto, ali tem do lado, tá o tempo, né? Onde a pessoa tá falando o texto. Tu vai ter três pontinhos aí em cima conforme eu tô mostrando aí no mouse. Tu vai pedir pra ocultar data, tá? E o horário, data e hora. Pede pra ocultar, porque aí vai ficar só o texto. Aí sim, tu vai copiar o texto conforme eu tô mostrando aí. Vai lá no Google Tradutor. Traduz para o português primeiro, tá? Conforme eu tô mostrando aí. E aí tu vai colocar alguns textos do teu jeito, entendeu? Vai modificar alguma coisa que tu quer ir colocando do teu jeito. Mas tu já vai pegar tudo pronto, masticado. Pessoal, isso aqui é uma técnica inédita que muita gente não sabe, inédito. E vai pegar esse texto e depois sim tu vai traduzir para o espanhol. Se tu for criar um canal desse lá da Espanha, lá pro Japão. Aí tu vai escolher o idioma que tu quer. Eu faria um canal desse lá pra Espanha direto, tá? Lá na Espanha não tem muito concorrente pra esse tipo de canal, não. E aí, meu querido, tu vai pegar e vai lá no Clipchamp. No Clipchamp já vai tá aberto, eu vou te mostrar os amigos aí. E vai escolher uma voz sintética humanizada, feminina, masculina. E vai colar o texto pronto aí, entendeu? E bota pra rodar. O áudio tu já tem. O áudio tu já tem, entendeu? Tu não precisa usar a tua voz se tu não quiser. Agora, se tu quiser narrar, usar a tua voz, melhor ainda, ótimo. Agora, se não quiser, usa aí uma voz do Clipchamp aí, tá? Que é de graça, até a data de hoje, pessoal, é de graça, né? Dá pra usar. O áudio já tem. E os vídeos, Jonathan? Onde é que eu pego os vídeos, as imagens, né? Lá no pixabay.com, no pexos.com. É só tu ir lá e digitar fitness. Fitness, né? Relacionado ao tema do vídeo, entendeu? Pessoas querendo emagrecer, pessoas tomando café da manhã. Tipo assim, é pra encher linguiça esses canais aí, pessoal. Olha só o vídeo, é pra encher linguiça as imagens de fundo. E a pessoa falando, quer dizer, tu vai traduzir o título também do vídeo, Traduz o título do vídeo, entendeu? E pode copiar até o título desse vídeo. E levar, e fazer um canal desse lá pra Espanha. Pessoal, é o copi-cola mais inédito que eu tô mostrando aqui. Mais simples e mais fácil, sem esforço. E ainda fazendo um troço atual sem precisar de inteligência artificial. Porque é uma coisa que tá todo mundo fazendo a tal da inteligência artificial. Procurando aqui roteiros, temas. E aí o robô acaba te entregando uma coisa que já existe, entendeu? A resposta pra todo mundo da tal da inteligência artificial. Vai tá todo mundo fazendo o tema. Igual, pega esses vídeos que eu tô mostrando aqui. Tu vai pegar já mastigado. Pode pegar o tema lá desse vídeo. Pode pegar o conteúdo, o vídeo que eu tô mostrando o vídeo. Não pede pra mostrar a transcrição. E coloca as tuas palavras. Agrega algumas palavras a mais. Agrega algum conteúdo a mais que tu pode falar dentro do vídeo. Pra não ficar totalmente igual ao vídeo, entendeu? Aí tu vai se diferenciar. Tu vai se diferenciar de todo mundo. Tu vai tá fazendo algo único. Copia e cola. No mínimo 30 mil. Pessoal, um canal desse, tu monetiza em uma semana. É muito rápido. Uma semana pra se aposentar e ficar milionário com um canal desse. Dar que o pessoal olha agora. Meu treinamento aqui embaixo. Me procura. Meu treinamento completo agora. Esse mês, novas aulas atualizadas. Vamos botar pra arrebentar. Uh-ra! O segredo agora é outro, meus queridos. Beijos, amigos. No próximo vídeo. Copia e cola. Uh-uh! E aí E aí Amém.